Uma das áreas remanescentes de vegetação nativa aqui de Aracaju vai se transformar em Parque Natural Municipal do Pochim. A solenidade de lançamento será amanhã às 8 horas no bairro Inácio Barbosa. A medida é para garantir a preservação do meio ambiente e permitir a visitação monitorada para fins educativos.